Olá pessoal, meu nome é Newton e hoje eu quero ajudar você a mostrar um detalhe que muitas vezes vocês veem, por exemplo, na própria internet, vários professores comentam, explicam que no seu forehand que você tem que bater na bola e entrar, quer dizer, pegar o seu pé que está atrás e entrar para frente. Mas então eu chego para você e pergunto assim, eu vejo isso de uma forma, muitas pessoas fazendo a forma errada, o que é fazer uma forma errada? Eles estão batendo na bola e ao mesmo tempo o pé está carregando para frente, o pé está seguindo para frente, então você não está empurrando, você não está forçando o corpo para frente, você está fazendo um giro aqui, isso está errado. Como é que funciona? Eu tenho que bater na bola, bato, termino o movimento, aí eu entro nela. É uma transferência, é bater na bola e depois você entra nela. Cuidado, muitas vezes você vai ver muitos tenistas que estão fazendo o que? Eles batem carregando o pé, está errado, que aí você não está usando a força dessa alavanca que você tem para bater na bola, você está girando o corpo, tá bom? Presta atenção nesse detalhe, corrija, bata na bola, termina o movimento, aí você faz a transferência, tá ok? Presta atenção e tenta corrigir esse seu errinho.